Olhando assim, parece fácil, mas só parece. Muitos acham que o Pilates é uma atividade física leve, como um simples alongamento, e seria indicado apenas para pessoas que se recuperam de lesões ou para a terceira idade. Nada disso. A modalidade criada pelo alemão Joseph Pilates tem inúmeras aplicações. Pode ser praticada por pessoas de todas as idades e tem graus de dificuldades que deixariam um atleta de academia um tanto perdido. A gente tem condições de trabalhar força, flexibilidade, aumentar a frequência cardíaca. Então, ter um certo gasto calórico, não é como um pedal, né? Mas dá para a gente trabalhar um gasto calórico bem intenso, dependendo da disposição da pessoa. A própria Carol foi apresentada ao Pilates depois de uma hérnia de disco, mas depois se apaixonou pela atividade física e há 14 anos dá aulas. Daniela é uma das alunas. A advogada começou no Pilates por indicação médica após ter Covid e não vai mais parar. Eu melhorei dores na coluna, a circulação melhorou, a minha pressão que não estabilizava no pós-Covid estabilizou. A Dafne é a instrutora de yoga. Ela tem uma doença autoimune que causa muita dor e inflamações nas articulações. O Pilates entrou na vida dela como um remédio. Eu não conseguia limpar meu quarto, não conseguia ajudar em casa e eu estava numa crise de dor constante, porque eu não saía e parecia que eu tinha acabado de tomar o remédio mais forte do mundo para a dor, sabe? Mas tem nenhum efeito colateral. Hoje eu não vim preparada para participar de uma aula de Pilates, mas a Carol vai me mostrar aqui um exercício nesse aparelho e eu quero que você aí em casa tenha essa noção de que só aparece fácil, mas não é não. E esse aparelho aqui é um exemplo de que o papel, a função dessas molas, ele é muito importante na hora de tornar o exercício mais exigente para o aluno, mais desafiador para esse aluno. Um peso médio aí, né? Posso aumentar? Posso. O esforço e o estímulo muscular são para valer. E cada aula é única e direcionada ao objetivo do aluno. Pode ajudar a melhorar a postura, prevenir lesões, diminuir o estresse e por aí vai. Até as crianças podem praticar. Olha aí o Alexi que gracinha, ele tem sete anos e pratica junto com a mãe. O Pilates fala no livro dele que a gente tem que começar a educar pelas crianças. Se você começa a educar as crianças, lá no futuro eles vão ter menos problemas de saúde e mais consciência corporal, diminuindo o número de remédios, de problemas cardíacos, físicos.